Uma alternativa para a entrada no mercado de trabalho de forma mais rápida. Estão abertas as inscrições do vestibular do SENAI. São 300 vagas para cursos superiores de graduação tecnológica. Com apenas um clique, você pode dar um grande passo rumo ao seu futuro e entrar na faculdade. Mais do que um novo emprego, essa pode ser uma boa recolocação no mercado de trabalho. Veja só as oportunidades do SENAI Goiás. Cursos para automação industrial, manutenção industrial, análise e desenvolvimento de sistema, logística e ainda processos químicos. Os salários variam de 3 a 7.150 reais. Todos esses cursos são na modalidade ensino superior, com duração de 3 anos. Esses cursos aqui são oferecidos pelo SENAI dentro da proposta Indústria 4.0. Uma inovação envolvendo produtos, serviços e pessoas, conectando assim a realidade com o mundo virtual. E o melhor, todos esses cursos aqui vão muito além da teoria. É que cada aluno pode colocar tudo em prática. Mas atenção para as inscrições que devem ser feitas no site www.senaigo.com.br. Isso porque as provas do vestibular precisam ser agendadas. E se surgiu alguma dúvida sobre o processo seletivo, é só ligar no telefone 4002-6213, caso esteja em Goiânia. E se estiver no interior, em outra cidade, o número é o 0800-642-1313. O atendimento funciona das 7 horas da manhã às 7 da noite. Bom, eu quero o Claudemir aqui na tela, a tela aqui pra gente, pra saber quais as principais vantagens de fazer um curso superior no SENAI. Então vamos lá, Claudemir José Bonato, diretor de Educação e Tecnologia do SESI-SENAI. As principais vantagens. Fala pra gente aí. Boa tarde. Boa tarde, Lucília. Boa tarde aos telespectadores da TV Serra Dourada. É um prazer estar aqui para falar das vantagens do processo de formação profissional, especialmente no nível de graduação e dentro deste recorte da graduação, os cursos de tecnologia do SENAI aqui no estado de Goiás. Entre as vantagens, não há dúvida nenhuma a capacidade de empregabilidade que nossos cursos têm ofertado. Nossas pesquisas, Lucília, apontam que mais de 90% dos nossos alunos que fazem graduação conosco estão empregados no mercado de trabalho, na área de competência pela qual se formaram. Então você busca dentro do SENAI a sua formação profissional, a sua graduação, e o mercado te dá a resposta imediata. E uma segunda grande vantagem é que, especialmente focado na indústria, a remuneração é maior. Só pra você ter uma ideia, na média da remuneração das pessoas que têm ensino superior, aqueles que trabalham pra indústria ganham 45% a mais em termos de salário ao final do mês. Só pra trazer aqui um paralelo para o nosso telespectador, uma pessoa hoje com graduação, em média, segundo dados do IBGE, em Goiás, ganha em torno de R$ 2.400 por mês. Os profissionais da indústria estão na casa de R$ 3.500 por mês. É mais de 40%. Então, entre as vantagens de mercado de trabalho praticamente garantido e remuneração maior, é um profissional que está sendo formado também dentro das novidades do mundo da tecnologia, dentro da atualidade que as indústrias demandam naquilo que nós chamamos hoje de competências profissionais. Então, fazer um curso de graduação conosco é praticamente mercado de trabalho garantido. Pois é, e você há de concordar comigo que existe uma carência do mercado muito grande por esse tipo de profissional qualificado. Então, é essa a grande oportunidade, já que você acaba de afirmar que o grau de empregabilidade é muito grande desses alunos. Sem dúvida, o mercado precisa de profissionais competentes, capacitados, qualificados. E as nossas faculdades, o Ítalo, Bolonha e a Fatesg aqui em Goiânia, e a nossa faculdade, Roberto Mangi, lá em Anápolis, estão com os programas extremamente atualizados em termos de preparação do perfil, às demandas e necessidades da indústria goiana e do mercado de trabalho em geral. Profissionais competentes, capacitados, qualificados, com certeza têm muito mais chance de se colocar e se recolocar em oportunidades e em vagas com muito mais valor agregado, ou seja, com remuneração maior. O mercado precisa e o Senai está preparado para formar os profissionais que têm interesse em fazer graduação conosco, de acordo com as necessidades e demandas do mercado de trabalho. Claudemiro José Bonato, diretor de Educação e Tecnologia do SESI Senai, obrigado pelas informações, ótima tarde para o senhor. Obrigado a vocês, boa tarde a todos.